Fala galera do DMC, hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, cara muito, gente boa, conheci ele agora em dezembro de 2019, ele é um grande mundo do casamento, vocês vão conhecer um pouco da história dele hoje e nesse vídeo a gente vai falar para vocês alguns segredos, vou até abrir um parênteses, no nosso treinamento do DMC a gente ensina os músicos a como faturar de 5 a 8 mil reais por mês para o treinamento e quando eu faço essa promessa, tem muita gente que quase cai para trás, quase caga a cadeira e fala, cara, você está tão picareta, é impossível ganhar dinheiro com música no Brasil, impossível aqui galera, a gente está diante de um, além de um grande músico, um magnífico empresário, ele é um cara que fatura de 50 a 60 mil reais por mês Tocando em casamento com banda pra festa, tá? Banda bicho, qualquer coisa, vocês vão lá, perguntam pra ele E por que que eu trouxe essa fera aqui no canal? Primeiro pra saber que eu quero aprender com ele, né? Eu conheci ele no evento, falei, cara, eu quero ser igual a cara aí Quero aprender com ele e pra que a gente possa trazer um conteúdo motivador e técnico, né? Um conteúdo pra galera Sobre viver de música e como que a galera pode aplicar as dicas que o Diego passar aqui pra gente Nas suas empresas, nossa banda e também na sua carreira musical, né? A gente tem aqui um joia rara E um cara muito generoso também de estar aqui com a gente pra compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência ali Que é música de longa data Então, Diego, queria que você começasse se apresentando pra galera, contando um pouco da sua história Como você começou? Como que foi a trajetória pra você chegar onde você chegou hoje com a banda bicho? Fala, PH! Obrigado pelo convite, meu irmão Pra mim é um prazer estar aqui falando com a sua audiência Olha só, eu comecei na música Na verdade, ainda criança, né? E sabe aquela história de presente de Papai Noel? Que seu pai e sua mãe deixam embaixo da cama um presente E era o Natal de 87 E embaixo da minha cama tinha um cavaquinho Eu falei Uau! Papai Noel existe! Que benção! E virou uma paixão, né? Desde então, eu nunca mais deixei a música Eu lembro que eu demorei dois anos pra conseguir um professor Na época, aqui em Cuiabá, não tinha quem desse aula E aí, no dia 25 de abril de 1990, eu fiz minha primeira aula E foi uma paixão, sabe? E eu sempre fui um cara muito dedicado Eu acho que o segredo, tanto do músico, quanto do empresário É ser incansável Eu tiro como base Quando eu recebia, por exemplo, eu fazia violão terça e quinta A quinta-feira tinha uma tarefa Que eu tinha que entregar na próxima terça Terminava a aula na quinta-tarde Na quinta-noite eu tava prontíssimo E já pensando assim Meu Deus, falta muito pra terça-feira, né? Já querendo mostrar a lição de casa logo pro professor Já tava feliz que eu já tinha concluído Enfim Então assim, a música é algo A gente tem uma grande missão que Deus dá De poder, de alguma forma, expressar o nosso sentimento Através da música E o principal E isso fazer bem as pessoas Então o mundo se conecta com a música E feliz de quem sabe levar isso da forma mais profissional Que massa E como que foi essa história aí no mercado de casamentos? Você ganhou um cavaquinho? Aí você decidiu De cara, você decidiu que eu ia ser músico? Aí você decidiu que ia ser músico? Quando eu ganhei o cavaquinho já foi uma paixão E aí eu comecei a estudar E eu entrei na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora Que é a minha paróquia Inclusive até hoje, aos domingos, eu topo na missa Eu entrei na paróquia em 1991 E nunca mais saí Então sempre eu fui um cara muito apaixonado Pelaquilo que eu fazia E o ano era 96 Um tempinho depois Eu fui convidado Meus primos tinham um grupo de samba Samba e pagode Aqui em Cuiabá E fez muito sucesso Chamava Caçulas do Samba E um belo dia O baixista deles Não pôde ir ao evento E eles rapidamente ligaram pro primo Já tinha saído de cavaquinho Já tava passando pro violão E já tava pegando contrabaixo Tudo eu aprendi Dedicando à igreja E aí eu fui meio que tampar um buraco de um músico Que não poderia comparecer ao show E aí eu fiquei quase três anos No Brasil do grupo de samba Ele finalizou as atividades em 99 E foi um sucesso Algo estrondoso A galera buscar alguma coisa aí no YouTube Por Caçulas do Samba Vai ter um material muito legal Foi uma referência muito grande aqui no Mato Grosso Estou falando diretamente de Cuiabá Cidade onde eu nasci Enfim E aí em 99 com o fim do grupo Você sabe que músico é demais de apaixonado Eu dei sequência num outro grupo de samba Só que aí já não teve mais Aquele mesmo sucesso Com os Caçulas E eu já não conseguia pagar minhas contas Então o grupo Na época chamava Segura Onda Só que ele não se autossustentava Precisava teoricamente De uma ajuda do pai Da mãe Para conseguir pagar as contas Para conseguir dar sequência Nas coisas da vida E aí eu falei Cara Acho que aqui não vai dar Eu preciso pensar em alguma coisa E a primeira coisa que eu fiz Foi Eu vou unir A minha paixão Que é algo que me faz bem Que eu amo Que é a música Com algo mais profissional Num mercado Que valoriza melhor E aí foi quando eu tive a ideia De ir para o mercado De casamento Porque Inclusive hoje Eu vejo O próprio mercado de shows Shows aleatórios Em casa de shows Em barzinho Ele Não é algo que gratifica Da melhor forma o músico É um mercado Que é um pouco poluído Às vezes Os próprios proprietários Dos estabelecimentos Não dão o devido valor Enfim E aí eu resolvi Falei Vou entrar nesse mercado De casamento Meu padrinho Na época Ele já tinha Uma banda Nesse mercado Já era De grande sucesso E ele me falou Diego Entra Que vai dar certo Eu te ajudo Você é um cara Que tem Boa referência Aí pega A primeira coisa Que eu fiz Eu fui pesquisar Em como Entrar no mercado De casamento E eu tive a felicidade Também de começar A estudar Na época A faculdade Tinha mais importância Do que tem hoje Então eu fui Eu fui entrar No curso De administração Obrigado Formei Pela UNIC Faculdade Universidade de Cuiabá Só pra mexer Com música Em 2005 Eu formei Em 2004 No dia 1º De janeiro De 2004 Eu fundei A banda BIS E a banda BIS Teve um início Bastante Parecido com Todas as empresas Do Brasil Nada vem fácil Tudo precisa De muito trabalho Tudo precisa De muita dedicação Tudo precisa De muito empenho Né E eu sou Aquele cara Que 5 e meia da manhã Eu acordo pilhado Sabe Bora, 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 bora Preciso ganhar o mundo Vambora Mas aquela motivação Boa, natural Faz parte De cada pessoa E aí eu comecei A campo Falei Cara Preciso atacar Sei lá As faculdades Preciso encontrar Alguns cerimoniais Preciso encontrar Algumas noivas Enfim Como eu não tinha Material Pra hoje em dia Todo mundo Quer ver foto Quer ver vídeo Deixa eu ver Como é que é Seu trabalho Quer ver prova Quer ver depoimento E eu não tinha Nada, cara Nada, nada, nada Nada Essa aqui que eu fiz Nem show, né Não tinha como Então Pra você vender show A galera precisava De ver seu material Como você não tinha Material E aí Diego O que você fazia Então Cara Por incrível que pareça Eu fazia um repertório No Word Imprimia esse repertório No Word Batia de sala Em sala Oi gente Diego Tudo bem Tô lançando A banda Bees Tal E esse aqui É o meu material Pegava o Word Na sequência E começava a cantar As músicas Pra galera O show é assim Agora você vai ler Essa música é assim Aí eu lembro Que eu fazia até Algumas coisas Na boca Tipo Tinha aquela música Que eu fazia Tudo cantando E fazendo tudo Na boca E a galera Claro O que que eles percebiam Nisso Que A banda Tava começando Com uma boa pessoa Com alguém Que queria vencer Com alguém Que tinha o desejo De fazer o melhor Pelos clientes E com certeza Começando com alguém Que não daria Cano neles Não daria problema No futuro Então assim Ao mesmo tempo Que eu tava lutando Eu tava construindo A minha credibilidade Né E acho que eu fui Muito feliz Porque Nesses Quase 16 anos Que vai completar Agora Perdão Vou completar agora Dia 1º de janeiro De 2020 A banda Vai completar De ser 6 anos A gente ultrapassou A marca De mil eventos Executados Caramba Eu diria Eu diria que Com recorde De satisfação Sabe Porque assim A gente a vida toda Procurou fazer O nosso melhor A gente a vida toda Procurou fazer Aquilo Que encanta O nosso cliente Aquilo que Assim A gente vive No mercado Dos sonhos Né E eu acho Que nós somos Abençoados Por Poder Entrar Na vida Das pessoas Na vida Dos nossos Clientes No melhor Momento A gente só Entra Quando o clima É De realização Ou de casamento Uma formatura É algo que As pessoas Estudaram 4, 5 anos Uma confraternização De empresa É algo que Que a equipe Da empresa Planejou Para confraternizar Os convidados Da melhor forma No casamento A noiva Falava sobre casar Desde quando Ela era criança Sabia nem o que Significava casar Mas ela já falava No meu casamento Então assim Nós somos Privilegiados De poder Entrar na vida Das pessoas No melhor momento Né Então Nada mais justo Nada mais nobre Que a gente Conseguir dar O nosso melhor Para os nossos clientes Porque a gente Está lidando Diretamente No sonho deles Muito massa E eu estou Às vezes eu olho Para baixo Aqui que eu estou De aluno Estou notando tudo E até uma folhinha Aqui de partitura Estou notando Todas as paradinhas Aqui Aham Uma coisa Que eu percebi Quando a gente Conversou no evento Que até É uma Que marcou bastante Barata não Ele cobra De 14 a 22 mil reais Para tocar Com a banda Para perto E correr Exatamente E O produto dele É foda Então Você imagina A história Que a gente Estava Falando E um casal Contratou A banda BIS Aí o Diego Chegou lá E A gente Sabe Quanto Que custa Um evento Aí Você viu Um espaço Mais simples Uma decoração Mais limpa Bem Avia A cumprezinha Só o necessário O restante Algo Mas eles Investiram em peso Na banda BIS E você falou Foi aí Eu falei Eu vou pra cima Eu vou pra cima Pra essa galera Não parar um minuto Pra que seja O melhor dia Da vida dele E isso me tocou Olha a preocupação Do Do profissional A preocupação Do cara Com o cliente De Algo De alguém Que faz algo Com paixão Com paixão O amor O que faz E Vai pra cima Porque por exemplo O Diego Para uma realidade Que ele faz show Que ele não para De andar de avião A banda dele Avião pra cá Avião pra lá A galera Contrata ele pra todo lugar Porque a banda dele É muito massa E o porquê Que eu trouxe ele aqui Pra entender O que ele fez Uma das coisas Que você percebe nele É O amor Ao que ele faz E Dar o time Pra entregar O máximo Para o cliente Esse evento É bastante interessante Porque Ele a princípio Na verdade Foi no interior Do Mato Grosso E eu lembro Que Foi Um cachê Pago Em Muitas parcelas Muitas parcelas O casal se planejou Bem antes E Todas as parcelas Pagam Os boletos Pagos Em dia Sabe Que coisa Bonita E aí Eu lembro Que no evento Quando a gente Chegou na cidade A parada Foi assim O melhor hotel Da cidade Pra banda bis Sabe Cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas E A gente vai ter O melhor restaurante Enfim Falei Rapaz Que valor As pessoas dão A quem Dá valor A elas E aí E aí Quando a gente Chegou no evento Realmente O lugar Não era O riqueiro O lugar que a gente Faz Evento Nessa cidade Era Era um lugar Era um lugar Menos sofisticado Mas que tinha Uma energia Do bem Meu irmão Algo Imensurável E eu chamei A galera Antes do show No camarim Falei Galera Vocês estão vendo O nível De missão Que a gente Tem na vida O quanto As pessoas Se esforçam Pra que a gente Esteja aqui hoje Marcando Esse momento Pra vida dela E eu falei O que a gente Vai fazer hoje Vai fazer diferença Daqui Cinquenta anos Porque daqui Cinquenta anos Dia que eles estiverem Comemorando a Buda de Ouro Eles vão falar Cara Na minha festa Teve um pessoal Que botou Pra cima O negócio E eles se envolveram E foi massa Então assim A gente Marca A vida das pessoas Então Cada vez mais Galera Independente De onde for Tocar De onde estiver A gente precisa Ser Fazer o nosso melhor Dar o nosso sangue Dinheiro É uma consequência Diria que até boba Desse melhor Que a gente faz Porque assim Se você quer Atenção Se você quer Subir de escala O segredo é Dê atenção E faça o seu melhor Esse é o grande caminho Sensacional E cara Isso fez muito sentido Pra mim E já é uma coisa Que eu peguei Pra aplicar aqui Eu já sempre fui Bastante dedicado Mas agora Eu vou Dar Cento e cinquenta Por cento Vou fazer um parênteses aqui Esses dias Estava com Minha mãe E aí a gente Estava conversando Sobre casamento Minha mãe E meu pai Eles Neste momento Eles estão Casados Há quarenta e dois anos Graças a Deus E aí eu falei Mãe Eu queria ver O teu álbum De casamento Como é que foi Aí ela falou Não filho Deixa pra lá Esse álbum Deu problema Falei Cara Olha aí Quarenta e dois anos Depois Ela falando Que o álbum Deu problema Falei Mas o que foi Mãe Aí não sei o que Eu insisti Até ela Buscar no armário O álbum BH Adivinha No álbum Da minha mãe Do meu pai De casamento Quantas fotos Tinham Dá um chute Cinco Hã? Trinta Não sei Tinha sete fotos Do casamento inteiro Sete Passou uma página Já tinha duas Passou duas Outra página Tinha mais duas Terceira página Mais duas E mais uma só Eu falei O que é isso Mãe? Como assim? Aí meu pai Entrou no quarto Foi semana retrasada Isso Aí meu pai Olha como as coisas Marcam galera Meu pai falou Culpa daquele japonês Eu não faço ideia De quem seja O japonês Mas olha como A coisa negativa Fica A mágoa vem Quarenta anos depois O que aconteceu? Ele foi me explicar BH Um japonês Não sei quem é Fazia as fotos Ele foi Para fazer a foto A festa Foi na igreja E O casamento Na igreja E a festa No próprio salão Paroquial da igreja Eu sei que na época Era aquelas máquinas De filme E O japonês Ele levou Apenas um filme Olha que louco Que irresponsável Até aí tudo bem Eu sei que ele fez As primeiras fotos E O filme enroscou Na máquina Você girava assim Passando o filme Para ir para a próxima foto No momento que o filme Enroscou Se ele abrisse a máquina Para tirar o filme Queimava tudo E ele não tinha Outro filme O grande profissional O que ele fez? Foi embora Na cabeça dele Isso aqui hoje É mais um evento Isso aqui hoje É apenas mais um dia Então Foi embora Depois eu mando Essas sete fotos Sem dar a devida importância Quarenta anos depois O que eu queria? Eu queria ver Como que a minha avó Adelina Que faleceu em 2000 Estava sorrindo Na festa do meu pai No casamento Do filho dela E queria saber Como que a minha avó Nadir Que morreu Há dois anos Estava vestida No casamento Da filha dela Na festa da minha mãe Então O que a gente atinge Galera É muito além Daquilo que a gente Entende Tá Precisa ser marcante Porque as pessoas Vão levar aquilo Para a vida toda E até hoje Ficou teoricamente A sensação Culpa Daqueles japonês Olha A infelicidade Do cara Para ele Foi apenas Um dia a mais De vida Um trabalho a mais Um cachê a mais Para o meu pai Para a minha mãe Ficou marcado Para sempre Hoje eles Não tem Uma única recordação De uma avó Que faleceu Mas que estava Feliz da vida Porque o filho dela Estava casando Da outra avó Que estava feliz da vida Porque a filha dela Estava casando Caramba Você vê que Que forte 42 anos depois E pesado Também Porque as vezes A galera acha Que Vou tocar em casamento Para ganhar uma grana Porque é marcado Que pago Vou ganhar uma grana E só fazer um cachê Lá Leva um copepão E vai do jeito que é Claro que Não é assim Que não é assim Porque A gente trabalha assim Um sonho E não é Isso não é Papinho de vendedor Né? As vezes Agora que a gente fala Isso A galera fala Não, o cara está querendo Não é É questão real Né? Só pela história Que você me falou É uma coisa que Por exemplo Já me comorre E eu que não Não estava no dia Eu não tenho Grave para entender Uma coisa Que Ficou No estômago Né? Quando a gente Vê uma coisa Dessa A forma como O seu pai falou Esse já Outro ponto Acredito que Isso seja Motivador Também Para você Dar o sangue Em nosso tratamento Com certeza Caramba E Até Sobre Sobre tudo isso Até com a sua Experiência Você acha Que Que é possível Viver de música No Brasil Por que Eu estou te fazendo Essa pergunta Porque Depois que eu comecei A produzir conteúdo Para músicos Mostrando que ele Pode Cobrar um valor justo Pode valorizar Sua música Ele pode ter uma vida digna Ele pode viver de música A gente percebe Como que o mercado Musical é carente Como que as pessoas Os músicos Estão com a autentima baixa Estão desacreditados Em si mesmo E Muitas vezes Não fazem o que tem que ser feito Porque reclamar é mais fácil Muitas vezes A gente sabe o que é isso Mas eu queria saber de você Você tem muito mais Interim do que eu Que eu tenho de idade Você tem experiência quase E Queria que você Dasse seu ponto de vista Sobre isso Você acha que Dá para viver de música O que a gente precisa fazer com isso Eu acho que Uma coisa importante Que eu entendi O problema Ele não está Na música Se existir algum problema Se existir alguma litação Ela está Na pessoa Então eu digo O problema não está na música O problema está no músico Traduzindo, né? Galera Está Com toda certeza Desde que você Entenda Qual o seu papel Desde que você Entenda Qual a sua missão Desde que você Entenda O que O cliente Espera De você E eu vou te contar Uma coisa Vou contar para a sua audiência O cartão De crédito Nosso Ele só vem alto Porque ele é a soma De pequenas Continhas Contas pequenas De 12 reais De 17 De 20 De 9 De 3 De 50 Que ao final do mês Somadas Viram Algo grande Sucesso Está nos detalhes Para quem Quer ter reconhecimento Para quem Quer implantar O método Para quem Pretende Viver da melhor Forma Você Precisa Cuidar dos detalhes São esses detalhes Que geram valor São esses detalhes Que são Percebidos No cliente E são esses detalhes Que irão fazer Você evoluir Vou dar um exemplo Básico Eu fui contratado Para fazer um show De 3 horas Casamento De 3 horas Primeira coisa Que eu passo Para a equipe Antes de qualquer coisa Galera Vamos fazer um casamento Um show De 3 horas e meia Vai ter um evento Onde a gente vai tocar 3 horas e meia Então está tudo Combinado Com todo mundo Para a noiva Está combinado 2 horas Está Está tudo bem Deu 3 horas Você começa Espera aí Espera aí Não vamos parar não Vamos embora Quero mais E vai 10 minutos E vai 20 minutos E vai 30 minutos Às vezes Eu passo 40 minutos Às vezes eu faço 50 minutos Às vezes eu faço Uma hora a mais Não importa Nós já estamos ali A vibe está legal A energia está boa Pequeno detalhe Que no coração do cliente Fala Cara Realmente Eles são Contratei uma coisa Os caras me surpreenderam Os caras superaram Aquilo que eles prometeram E estão aqui Cantando por mim Então Coloca essa pequena Diferençazinha Na balança Lá na frente Você vai entender O valor Que isso tem Então fazer aquilo Que o cliente Não espera Faz toda Diferença Vou contar um outro Detalhe Que eu fiz Quando Até me surgiu A ideia do nome Bis Né E aí Voltando pra casa Estava dirigindo Falei Cara Tive uma ideia Muito massa Quando eu começar A vender os contratos Eu vou presentear A galera Com um chocolate Bis Coisinha Boba Né Custa aí Quatro, cinquenta Cinco reais Né Mas E eu falava assim Ó Já que você optou Pela banda vista Aqui o seu contrato Eu trouxe um presente Pra você Algo bobo Mas eu tirava Da mochila Aqui ó Um chocolate Meu irmão Tem gente que me encontra Dez anos depois Da festa Falou Lembra que você levou Um chocolate Bis pra mim Com o vizinha Detalhezinho Que você vai somando E lá na frente Vai fazer Toda a diferença Na tua empresa Então A dica que eu dou Pros músicos Aqueles que às vezes Ficam ali Preocupados Com o horário Eita Hoje Duas horas de show Já deu uma hora e quarenta Ufa Tá acabando Isso aí Pode ser algo negativo Lá na frente Tá É apenas como dica Não se preocupe Com esses vinte minutos Preocupe em fazer De repente Quarenta Mas você já tá ali Né Você já teve Todo Trabalho De chegar até ali Faça Aquelas pessoas felizes Porque elas irão Te recomendar Pra um monte mais Show e bom Tô notando tudo aqui Por isso que às vezes eu passo Que sacanamaço Isso tudo são pontos cegos Que às vezes a gente não observa Às vezes a gente fica preocupado Em só querer ganhar dinheiro É só querer achar um trampo Que ele pague bem E trabalhe menos E deixa passar Alguns pontos Que você tá Fazendo uma troca Uma troca Claro Parte monetária Isso é a sua arte Isso é a sua arte Então você esquece De que é uma pessoa Que você deve fazer o máximo Para que ela se sinta feliz Para o fato Para que ela se sinta feliz Então Outro conceito Que já peguei aqui no radar É de entregar mais Do que você promete Surpreender E essa história Que você falou Do cartão de crédito Cada vez mais Que você fala Tá fazendo muito sentido São 16 anos Com pequenas ações Mantendo pequenas Sementinhas Pequenas Detalhes Que estão fazendo O seu saldo De cartão de crédito Aumentado Muito Nesse mercado Do 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 empreendedorismo Nesse mercado Dessa busca Pelo sucesso Eu acho que Um dos maiores inimigos Chama-se Pressa Não adianta Pequenas ações Todos os dias Trarão Um grande resultado Lá na frente Né E Ainda mais Até porque Os nossos clientes Muitas vezes Eles planejam A festa Com um ano De antecedência Às vezes Um ano e meio Então É manter o foco Sempre Cuidar dos detalhes Dar a mais Do que Aquilo que O cliente espera E hoje Nessa vida Online Eu acho que Muita coisa Tende a ir mais rápido Do que era No passado Né Hoje você consegue Fazer algo Especial Na vida Das pessoas Registrar E automaticamente Já vender Para outras Né Lá atrás 2004 Eu não tinha Recurso nenhum Né Então O mundo Está bem mais Fácil Eu estou falando Agora com o PH De Cuiabá Ele está no interior De São Paulo E isso está sendo Importante Para as pessoas De todo o Brasil Né Então Saber Se adequar A essas novas Ferramentas Que o mundo Nos trouxe Né E com isso Com certeza Ganha tempo Com certeza E o que você Falou É muito verdade Eu sou uma prova Cabal disso Né Porque igual Você falou Você teve que Arrar demais Porque você fechava O trabalho Aí uma noite Indicava para outra Aí fechava Para uma Para duas Né E Hoje Igual você falou Eu faço um casamento Eu posto Todas as novas Tudo na cidade Vem Eu posto um depoimento Todo mundo assiste E As oportunidades Que a gente tem hoje São muito maiores Que, por exemplo Nossos pais tinham Antes Né Porque Igual Que eu falei Que Eu sou uma prova Cabal disso Que eu comecei A minha banda Em 2015 Em 2018 Eu já estava faturando 100 mil por ano Né E Para três anos De banda É É um valor Putz Não é fácil De conquistar Né Se fosse fácil Todo mundo conseguiria Né Então Isso Por exemplo Guarda aqui Cinco Por exemplo Mas Colocar mais três anos Continuar Continuar isso Dá pra aumentar Né Mas eu estou falando Isso pra demonstrar Que Hoje está muito mais fácil Os músicos acham Que está mais difícil Mas está mais fácil Porque por exemplo Em 2016 Eu fiz o casamento Da Carinha e do William Na cerimônia Né O primeiro casamento Que eu fiz Com um monte de instrumentos Foi um casamento legal Que tinha fechado Que tinha teclado Violino Dois trompetes Dois cantores Violão Bora galera Eu peguei todo o meu dinheiro Que foi um contrato Que eu ganhei um pouco mais Peguei toda essa grana Tinha um parceiro meu De filmagem Que ele filmava Pra casamento Que eu andei Ele estava livre Ele pediu Andrei Que era a filmagem Profissional no evento Cheguei lá Dei todo o meu lucro Pra ele Ele foi passando Profissional Primeira vez que eu gravei Um gravador de áudio Um H4 Que parecia um Sabe Um Transformer Cheio de botão Que eu não fazia Um funcionamento Lá pra gravar o áudio E na cerimônia A gente tem uma média De 8 a 12 minutos Ele filmou lá Deu 10 vídeos profissionais Né Era o meu quarto Quinto casamento Que eu tinha feito na vida Falei Eu tinha 10 vídeos profissionais Que eu uso até hoje Por quê? A banda é nova Mas os músicos Eles já são experientes Os músicos que a gente contratava Então os caras são top Eles não estavam começando Então quando você reúne a galera E registra isso Dá Você mostra que é um conteúdo Diferenciado Um material diferenciado E Aí Eu já vi O que parecia Que eu era uma empresa top Que já estava há 10 anos No mercado Meu pai falava assim pra mim Então pera Cara Pelo barulho que você faz Parece que você fez uns 70 galamente Esse ano Enquanto eu dou Dando marketing Sempre que o marqueteiro Postava as coisas Então Quando a Noivec Ia marcar uma reunião comigo Eu Às vezes eu até ia no escritório Esse meu parceiro Andrei E eu mostrava os vídeos Eu falava assim Ah Empresa pop Né Não que não fosse Mas porque Muitas vezes O tempo de mercado Ele contava também E ali eu tinha um ano de mercado E eu tinha um material ótimo Que eu tinha gravado Já estava nos vídeos Às vezes eu estava vendo Pesquisando E isso Foi uma oportunidade Muito grande pra mim Depois Vai se acumulando São pequenas Como você falou São pequenas Pequenas coisas Que vai se acumulando E aí todo evento Eu comecei a gravar Então aí eu já tinha Uma tonelada De vídeo De depoimento Aí Eu acho que são Duas situações Primeira coisa O que antigamente Eu andava Na velocidade Dez Com os recursos De hoje A gente consegue Andar na velocidade Sem Talvez Por isso A tua promessa Tenha tão fundamento Seja tão boa Pra galera Só que tem um grande Porém Você vai andar Na velocidade Sem Desde que o seu Conteúdo Seja o melhor possível Desde que a sua Apresentação Seja top Desde que você Consiga cuidar Dos detalhes Desde que você Consiga marcar A vida das pessoas O que acontece Eu Queria marcar A vida das pessoas No show E aguardavam Um boca a boca Hoje você Tem condições De marcar A vida das pessoas Registrar Postar E diluir Esse boca a boca Expandir Esse boca a boca É algo que ficou Muito mais fácil Muito mais prático Mas O valor Precisa ser Cada vez Maior Cada vez Você precisa Se doar mais Cada vez mais Você precisa Eu falo Que o propósito Da minha empresa Sabe qual é? Qual Não é nem de Ser uma grande banda De Ter um grande evento Não Meu propósito maior Eu falei Pra uma noiva Ontem Inclusive Eu falei Sabe O que eu mais quero Na tua festa Não é nem levar Uma mega estrutura Levar um cenário Levar um painel Isso aí Quem locar Tem Problema nenhum Qualquer um Que investir Em algum tipo De estrutura Vai montar Um palco top Então já é Meio que obrigação Ter Não é mais diferencial Mas o meu propósito Maior Que eu falei Pra minha noiva Ontem Que eu falei Pra uma noiva Cliente minha Ontem Foi O que eu mais quero É Você vai casar No sábado O que eu mais quero É que no domingo No seu grupo Das madrinhas Elas falam assim Amiga Que banda Foi aquela Ela vai ficar Super orgulhosa Vai falar Não Foi eu que escolhi Uns amigos meus Diego que me atendeu Ela até ficou rindo Mas o propósito maior É eu quero O comentário Lá dentro Cara Você viu a hora Que aqueles caras Fizeram Aquilo Fizeram Tal repertório Fizeram Tal música A hora que ele desceu Enfim Aquela parte Que marcou É o meu maior propósito Porque eu sei Que quando alguém No grupo das madrinhas Fizer esse tipo De comentário Dez pessoas Que estão lá Vão estar me indicando Pra um monte de evento Então tá Então esse é o sentido Essa é a condição De otimizar a velocidade Que hoje a internet Nos proporciona E é sensacional Que é a prova Tomada da prova social Pra quem tá No treinamento BMC Eles já sabem O que é Que é aquilo mental Que a gente ensina E é potencializado E é Igual você falou Não adianta você ter Um motor Que vai A 200 por hora Se ir pra cá Você não aguenta Vai cair Vai quebrar Não adianta você Aproveitar a velocidade Hoje a nossa missão P.H. Hoje a nossa missão Dos novos músicos Eu acho que Parte dela É de conseguir Desconstruir Algo ruim Uma imagem ruim Que os músicos Do passado Tiveram Que seriam Ah, esse aqui é Cachaceiro Esse aqui faz Marra demais Esse aqui Precisa de ter Muita firula Pra conseguir Esse aqui é Estrela demais Não, a nossa missão Hoje é falar assim Cara, eu preciso Dessa galera Os clientes Precisam falar assim Porque são bons demais Porque me fazem Bem demais Porque eles são Agradáveis demais Porque eles espalham Alegria demais Esse é o grande Caminho, galera Total Porque o que você Falou é verdade Às vezes em casamento A gente tá na reunião Falou de festa A galera já era torta Pra mim Porque eu falei Ixi, os músicos São o pessoal Que mais eu trabalho É o pessoal Que é estrelinha Que quer a mesa Só pra eles Que fica gritando Que bebe Às vezes a galera Tem essa imagem Sem antes conhecer Quantos detalhes A gente já encorri Só nessa prosa Quantos detalhes De quantas coisas Corrijam Todos esses pequenos detalhes Você vai ver O sucesso Que vira tudo depois Quando eu passo Uma mensagem No grupo Por exemplo Galera Um t-show Em Campo Grande O horário De saída Pra todos Aí Eu coloco lá Traje De viagem Camisa Da banda bis Calça Jeans preto Ou jeans azul Sapato fechado Traje da passagem De som Camisa Wanda bis Calça Sapatos fechados A gente chega Numa cidade A primeira impressão É a que fica Então Nada De Vou viajar De chinelo Vou viajar Sei lá De um Um boné Meio estranho Que dá uma sensação Estranha No cliente A gente tem que pensar Na sensação Que a gente causa Nas pessoas E a sensação Que a gente causa Nas pessoas Elas Precisam ser As melhores As pessoas Precisam ter Confiança Desde a primeira situação Eu lembro que eu tava lendo Um livro Chamado A Hora da Verdade E Num determinado capítulo O autor conta Do dia que ele entrou Num avião Né O que que ele diz Que é a Hora da Verdade A Hora da Verdade É o primeiro contato Do cliente Com a tua empresa Então Ou é vendo As suas redes Ou é vendo Enfim As tuas mídias Ou é vendo Os teus vídeos Ou é te vendo Pela primeira vez Ali na passagem de som Ou chegando na cidade Essa seria A Hora da Verdade Então ele conta Do momento Que ele adentrou Um avião E tava meio tumultuado No que ele estentou Na poltrona dele Que ele olhou Pra mesinha Do avião Ela tava Quebrada Enganchada Num ferrinho Ele Encostou no ferrinho E a mesa Plac Caiu Literalmente Quebrada E feito Uma gambiarra Zinha ali Pra deixar Ela guardada Adivinha qual foi A sensação Que ele teve No momento Qual foi Pensou o seguinte Meu Se a mesinha Tá assim Você imagina Um motor De avião Olha Olha Que mera impressão Que fica Quando ele viu A mesinha Quebrada Ele falou Cara Eu tô ferrado Hoje é o dia Que eu vou me ferrar Porque se os caras Não cuidaram De um simples detalhe De uma mesinha Imagina como Que deve ficar o motor Mas essa é A grande verdade Galera Precisa Cuidar dos pequenos detalhes Muito bom Isso já é uma coisa Que eu Que eu Que eu tô aplicando Você vê que eu tô aplicando Nenhuma coisa Já Eu fui sair Com uma vantagem De som Que tem gente Com o proativo Pra gente fechar o balde E coloquei Minha camisa Eu tenho uma camisa Parecida com a sua Da banda PH Com o logo Essa aqui é Copa e história Uma camisa Mais coética Mas eu tenho uma camisa Igual a sua Eu vesti ela Legal Ela tava um pouco desbotada Guardei ela Peguei essa daqui Coloquei a terra E fui pra montar a direção Esse era um pequeno detalhe Que às vezes Eu não percebi Eu falava Eu tô com uma camisa E vou montar São mesmo Não dá pra ir Mais da vontade E Não é bem assim Igual você falou A mesinha do avião Tá assim Imagina o motor Exatamente Faz parte do PQ Show de bola E Cara Que massa Tá sendo um Conteúdo aqui Que quem assistir Essa live E aplicar O cara Ele vai decolar Na vida O cara Que assistir Essa parada Ou a moça Aplicar Tudo isso Que a gente Falou Ele sobe Pro próximo nível Do negócio dele Fácil Já anotei Bastante coisa Aqui E Deixa eu ver Aqui Tem mais uma pergunta Legal Eu mandei No grupo dos alunos Aqui Eu falei Que eu ia Ter uma entrevista Com você Falei Alguém de vocês Quer fazer uma pergunta Pro Diego A Ana Barbosa Que ela é musicista Também Ela faz casamento E ela perguntou O seguinte Diego Qual que é a estratégia Que você usa Pra fechar contato Foi essa Pergunta dela Ana Principalmente A prova social Isso é Muito forte Pra você ter a prova Você tem que ter um produto Pra você ter um bom produto Você tem que conquistar E contagiar as pessoas Hoje isso não é tão difícil De conseguir Desde que você Seja empenhada E dedicada E eu não tô falando De Tocar em grandes estruturas Não Às vezes Um ensaio Que você fez a mais Melhor uma música Na igreja Ou na festa Marca a vida das pessoas E aquele vídeo Vira uma prova Né E eu acho importante Você manter Uma amizade Forte Com teus clientes E a partir do momento Que você realmente Conquistou ele E fez uma apresentação Verdadeira Você pode pedir lá Cliente Por favor Deixe um comentário Ali no No meu vídeo Porque os novos clientes Se baseiam muito Nos comentários Dos antigos clientes De quem tratou Então rola muito E a pessoa vai fazer Com muito prazer Porque você fez O seu melhor Né Então Prova social É algo Fantástico Porque Ela Traz uma Identificação Muito forte Com seus novos clientes Eu acho que isso É uma estratégia Muito legal Uma outra situação Manter Boas parcerias Né Com pessoas Que tem Fundamento Que tem Bons princípios De repente A sua Cerimonialista Né Uma amiga sua Do cerimonial Um belo dia Precisa De você Ana Numa aula Da saudade Vai lá Canta pra ela Toca um violino De graça Mesmo Aumente O seu networking Aumente O seu relacionamento Com certeza Ela vai ter Maior prazer Em estar indicando Você Para os clientes Dela Para futuros eventos Futuros contratos Né O lance galera É se mexer Sabe Você elenca ali Dez coisas Que são importantes Acabei de falar Da prova social Manter as pessoas Os clientes Motivados Encantados E pedir um depoimento De todos Manter um networking Fazer um bom relacionamento Com pessoas Que tem condições De fazer o seu produto Alavancar Ainda que pra isso Você precisa Doar alguma coisa Prestar um risco Mas isso aí Faz parte do jogo Do ganha-ganha Né Então elenca As coisas Cada qual tem Algo que é importante Pra si E que as vezes A gente não dá Muita atenção Falar Acho que esse detalhe aqui Pode passar Não pode Elenca as dez Coloca prazo Pra vocês Estabelecer As dez Prontas Coloca Critério Certo Você vai ver Como a agenda Começa A pipocar Sensacional Já vou mandar Pra ela Aqui já Eu tô quase pensando Em fazer Uma aula ao vivo Pros alunos Sobre A nota Conversa Passando o ensaio Que eu aprendi Falando pra eles Assistirem Que massa Muito massa Muito rico Aqui Então Obrigado Pela resposta E aqui Até pra A gente achar No próximo Fininho Pra gente finalizar A gente tava falando Sobre Quase que O segredo Do sucesso O que é sucesso Pra muitos Defende Pra alguns É faturamento Pra outros É fazer o que gosta Cada um define O que é sucesso Pra si O que é sucesso Pra conquistar O primeiro passo É você conquistar O sucesso E definir O que é sucesso Pra você Só que Uma coisa Que é anânime Você responder Essa seguinte Pergunta Vou até falar Pra vocês Falar Qual a pessoa Resposta Pra isso Sobre O que o cliente Espera de nós Como a gente Tava conversando O que o cliente Espera de nós Pode concluir Eu concluí Eu também fiz Pra gente chegar Nessa resposta O que o cliente Espera de nós Na minha opinião Acho que a gente Tem que pensar No fim Primeiro Pra depois A gente Voltar pro início Diego Não tô entendendo nada Explica o que é isso Vou dar um exemplo De algo Que eu falei Anteriormente Qual é o meu fim O meu fim É no grupo Das madrinhas Da noiva Da noiva Começar um comentário Amiga Que banda Foi aquela Amiga Que show Foi aquele Amiga Da onde É essa galera Amiga Como você Descobriu Esse povo aí Esse pra mim É o fim É da onde Eu quero chegar O comentário Da prova social Entre elas Não quero nem participar Mas eu quero saber Que existe Esse é o fim Quais são os meios Pra chegar nesse fim Fazer um bom show Ser pontual Ser dedicado Ir Além Eu vou vender Duas horas e meia Eu vou fazer Três horas e quinze De show Importante também Saiba Pra quem Você está tocando Um repertório Por uma festa De quinze anos Não tem a ver Com o repertório De um casamento Só tenho Essas Viscas na manga E saia mais Galera Vai entender O que que a galerinha De quinze anos Gosta de escutar Vai ensaiar E vai fazer Um show Específico Pra eles Num casamento Olha A A A A tabuada Que eu faço Com os meus clientes Olá Tudo bem São quantos convidados Ah Vão ser trezentos convidados Hum Legal Noiva Noiva Vocês tem quantos anos Ah Nós temos Trinta anos Já começo a entender Uma galera Que tem um Metier De amigos Por volta de Trinta anos Né Então daqui Eu já começo a tirar Algo Que fez sucesso Nos anos noventa Vai rolar legal Samba noventa Acheia noventa Eu sei que vai rolar legal Aí Vou ampliando Vem gente de fora Eles vêm da onde Ah Tem um Um Padrinho Tá vindo de Porto Alegre Outro tá vindo de Caxias do Sul E outro tá vindo Do Ceará Opa Já liga uma luzinha E fala Lógica Cavaneira Lógica Cavaneirão Vai rolar Pode mandar um Forró das Antigas Que tem gente Vindo do Nordeste As pessoas Precisam Se conectar Né Nosso princípio Maior É agradar A grande Maioria dos Convidados Né Ah eu não gosto Que toca tal Eu não gosto Que toca tal Mas tem a madrinha Que ama isso Né Tem o O tio Que ama isso Então assim Apesar A gente vai atender Principalmente O gosto do casal Mas deixa claro Desde cedo Que a nossa responsabilidade É com a maioria Da festa Né Óbvio Você vai agradar 100% Todo mundo Sempre Não Vai ter músicas Que você não vai ter Condições de tocar Vai ter coisas Que Infelizmente Você não vai Conseguir atingir Mas desde que você entenda Que o foco É agradar A maioria E tenha cartas Na manga Para isso Em termos de Repertório Enfim Aí Tudo começa A fazer sentido Sensacional Massa Uma aula Completa Aqui Acho que O estado Foi muito bem Respondido Com Cheio De detalhes E Essa nossa conversa Aqui Ela está uma aula Para ser vista Revista Aplicada Replicada Olhada De novo São conceitos Que Todo mundo Que quer Prosperar No mercado De casamento No mercado musical De eventos Acho que deve Deve fazer isso Inclusive Ontem Eu recebi um comentário No podcast 003 Que a gente gravou Sobre É possível Viver a história De música No Brasil E o JP Comentou JP Ele é o Vista da Simone Simaria 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 que fala Sempre é essa E Ele 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 falou Cara Parabéns pelo conteúdo E cara O mercado musical Dá para você ganhar Muita grana Mas Muita grana mesmo E Você só precisa Conhecer os caminhos Saber explorar Esse mercado Porque ele é Muito rico Muito próximo Então É Mais um motivador Porque as vezes eu falo A galera ainda me conhece tanto A galera ainda fica meio resistente A galera ainda fica da mesa Agora quando eu trago É Procurador Levando a banda Vista Voando aí Nem precisaria estar aqui Compartilhando esse conhecimento Com a gente O JP É aquele Guitarrista de uma referência De uma dupla referência Nacional Com milhões De Doores Ele está lá Porque O cara Além de ser um Tarrito Está sensacional Ele conhece os caminhos Então É Outra prova Que dá sim Para viver De música No Brasil Desde que Não é fácil mesmo Não é fácil Numa profissão Não é fácil Você ter um engenheiro Que ganha Dente Ter um veterinário Que ganha Dente Ter um profissional Ter um músico Que ganha Mesmo é fácil Você acorda Cinco da manhã Apigado Já sai Fazendo Tudo o que precisa ser feito Você atende Os detalhes Trabalho Estuda E ele é suor É igual A sua técnica De instrumento 1% talento E 99% A galera Aplica isso Também nesse momento E esquece Exatamente Então Eu acho que é isso Você quer falar Mais alguma coisa Para a galera Tá galera Primeiramente Queria agradecer Parabéns aí Por vocês estarem Buscando informações PH é um cara Fantástico Tive a grande honra De conhecê-lo Num evento Em São Paulo E a gente Estava lá Buscando informações Estudando Para poder Cada vez mais Fazer diferença Na vida Das pessoas Dos nossos clientes Então vocês estão Aí sendo orientados Pela pessoa certa Parabéns PH E eu queria Izar contando Uma história De um estudo Que foi feito No final Dos anos 70 Numa universidade Nos Estados Unidos E a pergunta Referente ao estudo Era Referente a sucesso O que seria sucesso Então Independente De qual tipo de sucesso Que você quer atingir Sucesso empresarial Sucesso familiar Sucesso familiar Sucesso No amor Independente Qual sucesso Esse estudo Foi baseado Da seguinte forma Uma turma De formandos Pegaram Chegaram Numa faculdade E entrevistaram 100 pessoas Que estariam Se formando E fizeram A seguinte pergunta Para cada uma Delas Você Que está se formando Você já sabe O que você vai fazer Quando acabar a faculdade Você já tem Um objetivo Claro Traçado Com propósitos E metas E prazos Definidos Cara Por incrível que pareça Para 100 pessoas Que perguntaram Adivinha Quantas Sabiam exatamente O que fariam Quando saísse da faculdade Em que prazo Conseguiriam atingir Quais as metas Utilizariam E qual propósito Tinham E 100 pessoas Adivinha quantas Responderam 15 5 5 5 95% 95% Das pessoas Não tinham Noção De como seria O dia de amanhã Estavam formando Mas não faziam Ideia Beleza Voltaram Voltaram Nos anos 90 E procuraram Essas mesmas Pessoas Claro Nem todas Estavam presentes Mas conseguiram Conversar Com a grande De maioria Por incrível Que pareça As 5 Pessoas Que tinham Definidos Definido Claramente Qual objetivo Tinham Na vida Qual prazo Atingiriam Qual meta Utilizariam E qual Propósito Elas Elas Teriam Lá atrás Essas 5 Pessoas Elas tinham Mais Faturamento Que as 95 Pessoas Que não Faziam Ideia Do que Queriam Para a vida Só que Essa nem é A parte Mais importante A parte Mais importante É O nível De Felicidade Que elas Viviam Porque elas Tinham Um propósito Claro Traçado E definido Então a minha Dica pra vocês Elenquem As coisas Que vocês Consideram Importante Saibam Entender O que O seu Cliente Quer Façam O seu Melhor Por eles E Cuidem Dos detalhes Somem Pequenas Coisinhas Que Pode ser Que apareçam Não Importante Por agora Mas Que no Final Viram Uma Grande Estrutura Na sua Vida É isso Galera Espero ter Colaborado Com vocês Aqueles Que Tiverem Interesse Em saber Um pouco Mais De mim Pode Seguir O perfil BandaBiz Ali tem Bastante Coisa Lá Tem um Link Pro Meu Perfil Pessoal Do Instagram Quem quiser Pode me mandar Um direct Tiver Alguma Sugestão Tiver Alguma Opinião Tiver Alguma Luz Que foi Acesa Pode Compartilhar Comigo Também Parabéns PH Por estar Nessa missão De Ajudar As pessoas Incentivar Isso Isso É Muito Nobre Muito Bonito Acho Que É O Grande Sentido Da Vida Que Massa Obrigado Demais Por Você Estar Com a Gente Compartilhando Sem filtro Nenhum Dando A real Mesmo Revelando Segredos Da BandaBiz Segredos Dos 50 60 mil De faturamento Por mês Que A gente Percebeu Nessa Conversa Que Esse Não é O Fim Para Você Uma Consequência De Tudo Que Você Faz Do Empenho Do Amor Pela Profissão Que Você Faz E Deu Para Perceber Forte Como Que Faz Para Conseguir Isso E Também Que Isso Não É O Fim Para Você Obrigado Para Fazer O Print Vamos Claro Você Faz Aí Três Top Valeu 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 Pela Sua Generosidade E Vamos Ficando Por Aí Espero Que Vocês Estão Assistindo Tenham Gostado E Apliquem A parada Assim Se inscrevam No canal No youtube Facebook Dá um like E Conheçam Galera Espero Para Vocês Tudo De Valeu Grande Abraço Grande abraço Pessoal Até O Próximo